Fala meu povo, Davi Fico aqui, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos E nessa série de vídeos que nós estamos fazendo, que nós estamos lançando uma vez por semana Nós estamos falando do assunto do livro do Timothy Keller Igreja Centrada, Impressão, Vida Nova Então nesses vídeos, semana passada a gente já fez o nosso primeiro vídeo Foi o vídeo de introdução, onde nós passamos por toda a introdução do livro Nós vimos que o livro vai ser dividido em três módulos O primeiro módulo, que é o módulo Evangelho O segundo módulo, que é o módulo Cidade E o terceiro módulo, que vai ser o módulo Movimento No primeiro módulo, que é o módulo Evangelho Nós vamos estar dividindo esse módulo em duas partes E cada uma dessas partes nós vamos dividir em capítulos Para que o assunto não fique maçante, os vídeos não fiquem maçantes Então primeiro, a primeira parte do módulo Evangelho Nós vamos falar de teologia a partir do Evangelho A segunda parte será renovação pelo Evangelho Então antes da gente entrar, eu queria pedir o seu apoio Se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo Assista os outros vídeos que eu publico lá Todos os dias a gente faz devocionais bíblicos Então eu queria pedir o seu apoio Para que se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo Comentasse, compartilhasse Você é meu convidado para a gente estar junto Estudando a Palavra de Deus E em especial, nessa série de vídeos Igreja Centrada No primeiro módulo, então, nós vamos estar falando Sobre o Evangelho Note que ele está centralizado entre dois extremos E um dos extremos vai ser o legalismo, religião E o outro extremo, relativismo e irreligião Então olha só como é que o módulo já começa Ele começa assim O Evangelho não é religião nem irreligião Ou seja, ele não é legalismo e nem relativismo Mas algo completamente diferente Uma terceira via de relacionamento com Deus Por meio da graça Por isso ministramos de maneira singularmente equilibrada Que evita os dois extremos Comunica fielmente a nitidez do Evangelho Então Keller aqui, ele já vai ser bem ilustrativo Com essa imagem que eu mostrei para vocês O Evangelho sendo o centro da ideia do tema do livro E aí, o livro já começa com a pergunta assim Olha, o que queremos dizer com o Evangelho? E aí ele vai dizer que essa pergunta Não é uma pergunta tão simples De nós estarmos respondendo Por quê? Porque o Evangelho, algo que nós vamos Que o livro vai passar para nós Que Keller vai passar para nós Mas que também nós entendemos Através do estudo teológico Que o Evangelho, ele não é tudo Ele não corresponde a tudo Então o capítulo 1, aqui desse módulo Do módulo, da primeira parte do módulo do Evangelho Ele já começa com o tópico assim Olha, o Evangelho não corresponde a tudo Ele não é tudo aquilo que nós acreditamos Inclusive, nem tudo aquilo que está descrito na Bíblia Pode ser chamado de Evangelho Às vezes, é muito comum nós vermos ministros Que abrem a Bíblia Recitam alguns versículos e dizem assim Nós estamos pregando o Evangelho E isso não necessariamente é verdade Ainda que a pessoa acredite nisso Então não é porque eu acredito que seja verdade Então nem tudo que está escrito na Bíblia É o Evangelho Embora seja possível defender Que toda a doutrina bíblica Necessariamente serve de base Para o entendimento do Evangelho Então ele vai iniciar aqui Essa primeira parte, esse módulo Dizendo o seguinte O que é Evangelho? O Evangelho nós precisamos entender Que o Evangelho é uma notícia E aí é a notícia sobre um fato já ocorrido Por isso que é uma notícia Porque já é um fato Algo que já ocorreu Que já aconteceu Então Essa é a primeira parte Então nós estamos entrando aqui Já entendendo que O Evangelho não corresponde a tudo Nem tudo que está escrito na Bíblia É o Evangelho E o que é o Evangelho? É uma boa notícia É a notícia sobre um fato Algo que já ocorreu Que já aconteceu Então o primeiro tópico Ele vai dizer o seguinte Olha, o Evangelho é uma boa notícia E não um bom conselho Então o Evangelho Ele não vai estar relacionado A um modo de vida Tem pessoas que também definem o Evangelho assim Alguns ministros falam assim Olha, o Evangelho é um modo de vida Ele não é Aquela tentativa de não ser religioso Vai nos levar a dizer Às vezes o seguinte Olha, o Evangelho não é religião Ele é um estilo de vida Ele também não é um estilo de vida Ele não, lembra? Não é religião Mas ele também não é ausência De religião Mas para a fé nós vamos ver Que ele também não é Anomismo Ok? Então o Evangelho Ele não é Um modo de vida Não é um estilo de vida Ele não é algo que fazemos Mas ele é algo que foi feito por nós Por isso que ele é um fato Que já ocorreu É uma boa notícia De um perigo Um risco Que o povo de Deus estava vivendo E a boa notícia é o quê? Algo que já foi feito por vocês Algo que foi concretizado por vocês Alguém Em algum momento já definiu que A diferença entre religião e Evangelho É o seguinte O Evangelho é Deus buscando o homem E a religião é o ser humano tentando buscar a Deus Então a ideia vai permear nesse sentido Então como ele é uma boa notícia Ele é uma notícia Cabe a nós Anunciarmos Ele vai aparecer 23 vezes No Velho Testamento Só que no Velho Testamento Da Septuaginta Ok? E aí olha só que interessante Que Salmos 40 Versículo 9 Vai dizer assim Tenho proclamado Boas novas Da tua justiça Na grande Assembleia E aí o termo aqui Ele vai ser o termo Boas novas Vai ser o termo Evangelho Então o Deacarson Keller aqui vai estar citando Deacarson Com o seguinte sentido Que Deacarson ele vai entender Que essa mensagem Como ela trata-se de um fato De algo que já ocorreu É algo que nós precisamos anunciar Por isso que é uma boa notícia Boas notícias anunciam-se Então essa é a ideia Não como um estilo de vida Dizendo assim Olha o elemento essencialmente Proclamatório da pregação Está ligado ao fato De que a mensagem central Não é um código de ética A ser debatido Menos ainda Uma lista De aforismos A ser admirada E ponderada E certamente Não é uma teologia sistemática A ser esboçada E esquematizada Então essa primeira parte A gente fecha Com esse entendimento É uma boa notícia E não um bom conselho Não tem a ver Com estilo de vida Mas tem a ver Com algo que já Foi feito Por nós Como já foi feito Como é um fato Já ocorrido Uma boa notícia Nós precisamos Correr para Anunciar Segundo ponto Ele vai dizer assim Olha o evangelho É uma boa notícia Que anuncia Que fomos Resgatados E salvos Agora nós vamos Entrar no entendimento Do que que é Essa boa notícia E essa notícia De salvação Vai estar Relacionada Ao seguinte fato Que fomos resgatados Da ira Do próprio Deus Então o primeiro Tessalonicenses 1.10 Vai estar falando A respeito disso Que fomos resgatados Da ira de Deus O apóstolo Paulo Ele vai identificar Lá em Romanos 1.18.32 O apóstolo Paulo Vai identificar Que o maior problema Da humanidade É A maldição De Deus Que recaiu Sobre ela Por causa Do pecado Então por causa Desse pecado Nós fomos Separados De Deus Então essa é a notícia Então esse é o fato Que nós precisamos Estar entendendo Que o evangelho É essa boa notícia De que esse problema Que foi criado Para a humanidade Da maldição De Deus Estar sobre nós Ou a ira de Deus Estar sobre nós Olha Tem uma boa notícia Para vocês A boa notícia É que Jesus Cristo Nosso Senhor E Salvador Ele está agora Reconciliando Os homens Com Deus Por estarmos Separados De Deus Estamos também Separados Psicologicamente De nós mesmos Então nós vamos Enfrentar alguns problemas Como seres humanos Como por exemplo São efeitos Efeitos da queda Que vão ser Vergonha Medo Todo tipo De racismo Todo tipo De transferência De culpa Nós vamos Identificar Todos Todos esses Esses males Que o ser humano Produz Nós vamos Estar identificando A partir Da queda Então problemas De relacionamento Onde o ser humano Ele tem Essa ânsia Por poder Por dominar Um sobre o outro O homem Querer dominar Sobre a mulher A mulher Querer dominar Sobre o homem O machismo O feminismo O racismo A homofobia Todos esses males Presentes Do ser humano Eles vão ser Consequências Desse Pecado Digamos assim Desse pecado Original Desse pecado Inicial Então o ser humano Ele agora Se separa De Deus Mas ele se separa Socialmente E se separa Psicologicamente Também Ele está separado Nós estamos Separados de Deus Separados de nós mesmos E separados Um dos outros O terceiro ponto Então ele vai dizer assim Olha O evangelho É a boa notícia Sobre o que Jesus Cristo Fez Para restaurar O nosso relacionamento Com Deus Então passamos Pelo entendimento De que fomos Separados de Deus Essa separação Também Nos separou De nós mesmos E dos nossos Semelhantes Ou seja E agora Ó E agora Quem poderá Me defender E aí É a ideia De que O evangelho Ele é a boa notícia Daquilo que Jesus Cristo Fez Então Jesus Cristo É ele Quem vai estar Trabalhando A restauração Do nosso relacionamento Para com Deus Então a ideia De tornar-se agora Um cristão Ele vai dizer A respeito A uma mudança De condição Olha lá Primeiro João 3,14 Vai dizer o seguinte Já passamos Da morte Para a vida E não Que estamos Passando Da morte Para a vida Então Ele vai trazer A consciência De que não é De que Essa boa notícia De restauração Não é um processo Mas é algo Que é um fato Que já aconteceu Então Cristo Ele já Nos Resgatou Ele já pagou O preço Pelas nossas vidas Então a ideia É de que Quando nós nos tornamos Cristãos Nós não estamos Passando Da morte Nós já passamos Da morte Para a vida E aí ele vai trazer A ideia Do Dr. Martin Lloyd-Jones A ideia É de que Martin Lloyd-Jones Ele usava Muito uma pergunta Como diagnóstico Ele dizia o seguinte Olha Você está pronto Agora para Afirmar Que é um cristão E aí Ele conta Nas experiências Dele Que muitas pessoas Viravam para ele E diziam assim Olha Eu sinto Que eu não sou Digno De ser cristão Sinto que eu não sou Digno De estar na igreja Eu também já Passei Muitas vezes Por isso Às vezes Evangelizando Falando do evangelho Para algumas pessoas A pessoa Me retornava Com a seguinte Resposta Ah olha Quando eu Melhorar de vida Quando eu parar De fumar Parar de beber Aí sim Eu vou para a igreja Aí sim Eu vou começar Seguir a fé A religião E a ideia Aqui É que essa É uma mentira Da parte de satanás Para as pessoas Você não Vai Você nunca será Digno Daquilo que Cristo fez Por você Então a ideia Não é De que Você não deve Se sentir cristão Porque você não é Digno Digno Você nunca será Mas a ideia Mas a ideia É que você Receba O presente Que está Sendo dado De graça Para você Então o evangelho Não diz respeito A algo que você Precisa fazer Mas diz respeito A algo que foi feito Para você E você recebe E você Entra Nessa ideia Então você não está Passando Você Passou Da morte Para a vida E aí Lloyd Jones ressalta Que tornar-se Cristão É uma mudança No relacionamento Para com Deus Então essa é a ideia E aí para a gente Fechar essa parte Quando nós Descansamos Na obra Que Jesus Fez por nós Por isso que é fé Então quando você Descansa nessa obra Você Entende que Jesus Ele é a sua esperança Instantaneamente A nossa posição Diante de Deus Ela muda Ela precisa ser transformada Eu não Eu não posso Ter o pensamento De que Primeiro serei bom Para depois Buscar a Deus Não A ideia é de que Sou mal Sou pecador Preciso De um salvador Então Eu recebo A notícia A respeito do evangelho E aí é muito interessante Eles vão citar Um livro Que chama-se A morte Da morte Na morte De Cristo E aí tem uma frase Espetacular Nesse livro Que é o seguinte Deus salva pecadores Cara Deus é especialista Em salvar Pecadores Em regenerá-los Trazê-los Da morte Para a vida Então Isso é o evangelho É dessa notícia Que nós estamos falando Nós não estamos falando De um legalismo Mas nós estamos falando De um fato Algo que já aconteceu Já passamos Da morte para a vida Precisamos crer nisso Não quando formos bons Mas entendendo Que somos maus Por quê? Porque Deus Ele é Especialista Em salvar pecadores Nós vamos entrar Num tópico agora Que diz assim O evangelho Não são Os resultados Do evangelho E aí Para Exemplificar O que ele quer dizer Com esse tópico aqui Ele vai utilizar Uma frase De Martinho Lutero Que vai dizer o seguinte Olha Somos salvos Só pela fé Mas não é uma fé Que permanece Só A ideia aqui É a seguinte O evangelho Ele não é As boas obras Que nós fazemos Ainda Que tanto Lutero Quanto Keller Nós vamos entender A palavra Vão dizer Que quando nós somos Transformados Por Cristo Nós somos Impelidos Pelo Espírito Santo Vai haver Um movimento Dentro do cristão Que é o movimento Das boas obras Então Tanto Keller Quanto Lutero Vão entender o seguinte Que E eles vão Afirmar isso Olha Eu entendo Que todo cristão Verdadeiro Ele vai ter O desejo De Fazer boas obras Cuidar dos pobres Cuidar dos direitos Dos órfãos Das viúvas Que é aquilo que Tiago Vai dizer que é Verdadeira religião Que é aquilo que Cristo também Estava preocupado Por isso ele cuidava Dos mais pobres Dos mais fracos Então ele vai dizer Que ainda que o evangelho Não seja Isso Ou seja Se eu não tenho Se eu não professo A minha fé em Cristo Se eu não estou Em Cristo Se eu nem acredito Que Deus exista E pratico Essas obras Essas obras Não são o evangelho Essa pessoa Que está praticando Essas obras Ele está fazendo Coisas boas Mas ele não está Pregando o evangelho Ele não está Praticando o evangelho Porque o evangelho Não é isso Novamente O evangelho Ele é A boa notícia Qual notícia? Cristo nos resgatou Cristo nos transportou Da morte para a vida Então o Espírito Santo Agora trabalhando Dentro de mim Vai me levar A andar Pelos passos E pelas obras De Cristo Por isso que Jesus Cristo Vai dizer Olha Vocês farão Essas obras Que eu faço E aí ainda maiores Mas Jesus estava Dando em foto o seguinte Olha Vocês farão Essas obras Que eu faço Quais obras? Pregação Da palavra O ensinamento Dos caminhos de Deus Ou melhor A divulgação Do evangelho O cuidado Dos pobres Alimentar Os pobres Direito dos órgãos Das viúvas Fazer o bem Para a sociedade Então é Essa é a ideia Que Keller Vai estar trazendo Dentro desse tópico E aí olha só Essa frase Que interessante O evangelho É uma boa notícia Que cria Uma vida de amor Mas a vida de amor Não é em si O evangelho E aí vai resumir Bastante isso Que nós estávamos Conversando agora O próximo tópico Vai dizer o seguinte Que o evangelho Ele tem dois inimigos Iguais E opostos Olha só Que interessante Ele vai citar Tertuliano aqui E ele vai dizer E Tertuliano vai trazer A seguinte argumentação Que assim como Cristo Foi crucificado No meio de dois Ladrões O evangelho Ele Também Vai ser colocado No meio De dois inimigos Um desses inimigos Serão A religião E o outro A irreligião Ou melhor Aí ele vai trazer Em termos teológicos Legalismo E antinomismo E aí ainda Assim Uma outra maneira De designar Será Moralismo E relativismo Ou pragmatismo Que são dois erros Que constantemente Nós vemos Alguns ministros Do evangelho Caírem Ou Às vezes Eles definem O evangelho Como um conjunto De regras Que você precisa Seguir Para um fim E aí nós Desconstruímos Essa ideia O evangelho Não é isso Ou Agora Puxando Para o outro lado Alguns Vão trazer A ideia De que Porque você Foi salvo E isso é de graça Você pode viver Do jeito que você quiser A ideia Também não é essa A ideia Também não é A anomia O anomismo Ou A irreligião Ou O relativismo De todas as coisas Ou seja Não é Nós também não A ideia É que o Espírito Santo Ele está trabalhando Dentro de nós De tal forma Por isso que o Espírito Santo Ele é um agente Essencial Para que o Evangelho Ele seja Eficaz Na nossa vida Por quê? Porque o Espírito Santo Ele vai nos levar A andar Numa vida De santidade Ele vai O Espírito Santo Ele vai trazer A mentalidade Do alto Para as pessoas E aí as pessoas Elas vão se voltar Para Deus E não Para o lado oposto De Deus Porque quando nós Falamos de uma vida De anomia Também É o lado Ao contrário Daquilo que Deus Está fazendo O legalismo É como se fosse Uma ingratidão Porque eu sei Você não está sendo Grato por aquilo Que Deus fez Deus está te dando Algo E você está falando Não, não, não Eu não Eu não costumo Receber presentes Quanto custa isso? E aí você quer pagar De alguma maneira Aquilo que Deus fez Para você Não É impossível Você jamais poderá pagar Aquilo que Deus fez Por você Através do Filho Dele Mas A vida de anomia É uma vida Contrária a Deus É uma vida Totalmente oposta A ideia que Deus Traz de santidade Porque Deus É santo Então o Espírito Dele que é santo Vai Nos santificar Então essa é a ideia Então ou seja Esses dois inimigos Eles tentam Puxar o Evangelho Cada um Para o seu lado Então os relativistas Vão dizer Ah não Olha Está tudo feito Pode viver do jeito Que você quiser Os legalistas Vão sempre falar assim Olha Você é salvo Mas Alguma coisa Você é salvo Porém Nós vamos fechar Esse tópico Com o seguinte pensamento O conhecimento bíblico Ele é Indispensável Ao Evangelho Ok Então o conhecimento Bíblico É indispensável Ao Evangelho Só que ao mesmo tempo Ele é diferente Do Evangelho Só que é tão comum Que ocupe o lugar Do Evangelho Quando este Não está presente Que as pessoas Passaram a confundir As suas identidades Então veja A partir do momento Que sou restaurado Pelo Espírito de Deus Eu entro Nessa mensagem Do Evangelho O conhecimento bíblico Ele é algo Indispensável Porém Ele não pode Substituir A verdade Do Evangelho A sua identidade Não pode ser Trocada Aí é bem interessante Aqui Esse tópico Do Evangelho Tem capítulos É que é onde Keller Ele vai meio que Sistematizar Uma forma De você De você Cuidar Para que Os elementos Que você vai Pregar Para uma pessoa Sejam elementos Do Evangelho Então ele vai dizer Assim Esse tópico O Evangelho Tem capítulos E aí ele separa Em quatro capítulos É muito interessante Isso aqui Porque ele vai Falar assim Olha Primeiro capítulo De onde viemos E aí É onde você vai dizer Para as pessoas Olha Existe apenas um Deus Ele é infinito Em poder Em bondade Em santidade Mas é também Pessoal e amoroso É um Deus Que fala conosco Através da Bíblia Então a ideia Você vai trazer A consciência Para as pessoas De que existe Um Deus E que ele é único Segundo capítulo Ele vai falar assim Por que as coisas Deram Tão errado E aí A causa É sempre interessante Nós passarmos A causa Do pecado A resposta É o pecado Deus criou Deus nos criou Para adorá-lo Servi-lo Para amar Ao próximo E se vivêssemos O que restaurará O que restaurará As coisas E aí você vai Trazer a consciência Das pessoas O que restaurará É Cristo Em primeiro lugar Jesus Cristo Restaura as coisas Por intermédio De sua Encarnação E a última Que é o capítulo 4 Como posso ser restaurado E aí É a ideia Que você vai Precisa trazer Para as pessoas Por meio da fé Da graça E da verdade Então o Keller Aqui ele está montando Meio que um roteirinho A respeito de Cosmovisão cristã Que ele vai falar De criação Queda Redenção E restauração Olha Que interessante Isso eu achei Uma sacada Bem legal Então Uma forma De nós sistematizarmos Aquilo que precisa Ser falado Quando estamos Pregando O evangelho E aí nós vamos Fechar O nosso capítulo De hoje Eu acho Que o vídeo Até ficou um pouquinho Mais extenso Do que eu Tinha planejado Mas eu creio Que seja importante Com o seguinte tópico O correto Relacionamento Do evangelho Com tudo No ministério Keller vai discorrer Sobre o perigo De nós entendermos Que alguns Ministros até Entendem isso E do perigo De nós entendermos Que o evangelho Ele é Consequentemente Ele é uma Doutrina É um ensinamento Mais avançado De doutrina Ou o incentivo A uma espiritualidade Mais profunda Ou o incentivo A um discipulado Mais profundo Então isso É um Isso é um dos cuidados Que nós precisamos ter Novamente O evangelho É a boa notícia A respeito Daquilo que Cristo Já fez Por nós É isso Criação Queda Redenção Restauração Essa é a boa Essa é a boa notícia Pecamos E Deus Está nos restaurando Ele nos Ele nos tirou Da morte Para Nos transportou Da morte Para a vida Então precisamos Tomar cuidado Para não confundir Isso com o ensinamento De doutrinas Discipulado Discipulado Mais profundo Com Espiritualidade Mais profunda Com Cura Psicológica Cura da alma Essas coisas Não são o evangelho Justiça social Engajamento Cultural Então nós Precisamos tomar Esse cuidado De não cairmos Nesse erro Aí olha só que Interessante Essa frase Por ser Infinitamente Rico O evangelho Consegue Suportar O peso De ser O elemento Principal Da igreja É Isso aqui É lindo E aí A ilustração Que Keller Vai estar trazendo Que é para a gente Encerrar É a seguinte É a ideia De uma orquestra Então Imagine a igreja Como uma orquestra E cada instrumento Ministérios Dessa igreja Se você tem um instrumento Que está desafinado Nós corremos o risco De tentar afinar Esse instrumento Com base Em outro instrumento Que está presente Na orquestra Então Keller vai trazer Essa figura De linguagem Para que nós entendamos Então qual que é a ideia De você afinar A orquestra Você vai através De um instrumento De afinação Ou Mais conhecido Como diapasão Você vai pegar ali Que é aquela Frequência base Tem uma quantidade De hertz Que é utilizada Eu não vou chutar Faz muito tempo Que eu não participo Do Ministério do Louvor Então não sei Se tiveram alterações Nisso ou não Mas existe uma Frequência base E você vai fazer Esse diapasão Vibrar nessa frequência E os instrumentos Dessa orquestra Você vai Afiná-los De acordo Com essa Frequência base E não de acordo Com um instrumento Já existente Na orquestra Porque você vai Correr o risco De afinar Alguns instrumentos E outros Permanecerem afinados Ou pior ainda Afinar toda a orquestra Com base Num instrumento Que está Naquela orquestra Então A figura do diapasão Aqui É o evangelho Todos os outros ministérios Precisam Colidir com ele Precisam Ir de encontro Ao evangelho Então ministérios Não podem se basear Em outros ministérios Porque eles vão correr o risco De tornar-se a imagem Desses outros ministérios Desses outros ministérios Ou uma igreja Que copia Outra igreja Ou copia O modelo De outras igrejas O movimento De outras igrejas Nós vamos correr Esse risco Por isso A nossa centralidade É o que? É o evangelho O evangelho Ele é Antes de tudo A proclamação De um arauto É uma boa notícia Que gera Uma vida de amor Mas a vida de amor Não é o evangelho O evangelho Não é tudo O que cremos Fazemos Ou dizemos O evangelho Tem que ser primeiramente Entendido Como boa notícia E a notícia É menos Sobre o que temos De fazer E mais Sobre o que foi feito Por nós Deus abençoe Espero você No próximo vídeo No segundo capítulo Desse mesmo tema Sobre o evangelho